Rua da Juta, em frente ao número 257, em frente à loja Recruta, tem uns rapazes aqui que vendem shorts jeans A partir de 10 reais, a maioria aqui é 10 reais, 10 reais, qualquer shortinho aqui Tem de toda a numeração, de todos os tons de jeans, eles são enfeitadinhos, abre uns aí pra mim São baratos Isso, mostra aí, 10 reais, 10 reais, gente, 10 reais Ó, bem perto do shopping da Juta Tem pedraria Ó, tem com pedraria, 10 reais, 10 reais o shortinho, pessoal Vários modelos Ai, quanto é rosinha, que fofo Vários modelos É, vai mostrando, aí tem bermudinha também Bermudinha, bermuda mais comprida Mostra essa daqui, isso Ó, mais comprida Ó, 10 reais, gente, qualquer bermudinha aqui deles, tá bom? Cliquem nas propagandas aí, assistam as propagandas pra me ajudar, pra eu continuar dando essas dicas pra vocês Que horas vocês estão aqui? A partir das 5 da manhã até... A partir das 5 da manhã até as 3... 3 horas? Até as 3 da tarde eles estão aqui na Rua da Juta, tá bom? É Rua da Juta, aqui na esquina, perto do shopping da Juta E em frente a loja Recruta 257, ok? Do lado do shopping family Beijos, até o próximo